Gente, se não bastasse a falta de chuva, desse tempo seco, ainda temos que conviver com queimadas. E essa fumaça que fica pairando aí no ar, trazendo aí várias consequências para a nossa saúde. E um incêndio às margens da rodovia MG050, aqui em Piuí, assustou moradores ali da região e comprometeu noites de sono. Nossa equipe conversou com moradores que enfrentaram a situação de perto. Acompanhe na reportagem de João Vítor Emanuel. O incêndio às margens da rodovia MG050 despertou pânico entre os moradores da Rua Formiga na madrugada desta segunda-feira. O fogo, que durou várias horas, foi compartilhado nas redes sociais por residentes que foram acordados pelo barulho das chamas que se assemelha a tiros. Olha, eu acordei com os estralos queimando, né? Achei até que era chuva, aí eu até saí aqui fora e para olhar, já estava aqui de frente aqui já, mas a sorte que é do outro lado, né? Mas mesmo assim, prejudica os que estão de lá e a gente também, porque o vento sopra muito, né? Aí vai só pegando fogo. E a fumaça estava muito densa mesmo. Inclusive está até agora, está cheirando. Está o cheiro e a gente sente arder a narina. O menininho, o netinho do meu irmão, ele tem problema de bronquite, né? E sente também, ele fica bem atacadinho nessa época. O senhor Salvador, que mora próximo à rodovia, também enfrentou dificuldades. Acordei pelas onze e meia e o fogo eu estava comendo e depois eu não dormi o resto da noite por causa do estouro dos bambus. Foi até tarde o fogo. Foi até quatro horas da manhã fora. Dando estralos, parece que estava até acabando com o mundo. Muito, muito forte os estralos. Aí a gente fica com muito medo, né? O corpo de bombeiros foi acionado e trabalhou até o amanhecer para conter as chamas. Já os moradores esperam que medidas sejam tomadas para evitar que novos incêndios aconteçam. Prejudica em todas as partes, né? Na área da saúde, no material também, né? Na casa da gente.